Olá pessoal, aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego e você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês 6 questões do concurso da Polícia Rodoviária Federal para o cargo de Policial Rodoviário Federal do ano de 2021. Pessoal, separei apenas 6 das questões referentes à parte de trânsito, que é o foco aqui do nosso canal. Essas questões são de certo ou errado? Então pause o vídeo para responder. Questão número 1. Em rodovias de via dupla de zonas rurais em que não houver sinalização regulamentadora, deve-se aplicar a automóveis, caminhonetas e motocicletas o mesmo limite máximo de velocidade permitido para transitar. Esta afirmativa está certa ou errada? Pause o vídeo para responder. Pessoal, esta afirmativa está correta. Segundo o artigo 61 do COE Trans Brasileiro, CTB, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, nas rodovias de pista dupla. Perceberam que na questão vem escrito via dupla? É o mesmo que pista dupla, ou seja, duas faixas de circulação no mesmo sentido. Questão 2. Veículos em movimento em via pública que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados poderão usar cortinas nas áreas envidraçadas. Esta afirmativa está certa ou errada? Pause o vídeo para responder. Esta afirmativa está correta. Segundo o artigo 111 do CTB, é vedado, ou seja, proibido, nas áreas envidraçadas do veículo, o uso de cortinas persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Pessoal, aqui em nosso canal vocês encontram diversos vídeos sobre trânsito que irão ajudá-los e muito em concursos, como este da PRF. Então já aproveite para se inscrever em nosso canal e fique sempre atualizado em assuntos de trânsito. Questão 3. Cidadão que seja penalmente inimputável não pode obter habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico. Esta afirmativa é certa ou errada? Pause o vídeo para responder. Esta afirmativa está correta. É necessário que a pessoa candidata à obtenção da habilitação tenha plenamente condições de responder por seus atos. Segundo o artigo 140, a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. 1. Ser penalmente imputável. 2. Saber ler e escrever. E 3. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Questão 4. A fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento independe de sinalização na via e em caso de infração, a autoridade ou agente de trânsito responsável pela lavratura de auto de infração deve indicar no campo observação informações relativas ao modo de constatação da referida infração. Essa afirmativa está certa ou errada? Pause o vídeo para responder. Esta afirmativa está errada? Segundo o artigo 3º da resolução do CONTRAN 471 de 2013, a fiscalização de trânsito mediante sistema de vídeo monitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim. Uma dica pessoal, uma palavra que vocês devem tomar cuidado é a que aparece nesta questão. A palavra independe. Palavras como independe, independentemente, exclusivamente, obrigatoriamente e similares tendem a falsear a questão. Questão número 5. Na condução de veículo de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg é permitido ao motorista profissional dirigir por até 6 horas e meia ininterruptas. Esta afirmativa está certa ou errada? Pause o vídeo para responder. Esta afirmativa está errada. Segundo o artigo 67C do CTB, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas. Veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Vamos para a última questão comentada. Pessoal, pelo que vi, se o candidato tiver um bom conhecimento do CTB, já vai ajudar e muito na hora do concurso. Eu aconselho aos interessados a irem lendo CTB pouco a pouco e bem antes da época do concurso. Essa dica vale ouro. Se você se mantiver estudando e não apenas na época do concurso, você terá grandes chances de ser aprovado e classificado dentro do número de vagas. Então, se esforce para não estudar apenas na época do concurso, mas sim estude bem antes para poder, com tranquilidade, assimilar todo o conteúdo necessário para você obter a aprovação e classificação dentro das vagas. Questão número 6, a responsabilidade pela guarda, pela proteção e pela precisão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo é do proprietário do veículo. Esta afirmativa está certa ou errada? Pause o vídeo para responder. Esta afirmativa está errada. Segundo o artigo 67E do CTB, a guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Perceberam? A responsabilidade, segundo o CTB, é do condutor e não do proprietário. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos vemos, é claro, no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!